O anúncio foi feito de forma coletiva entre os secretários de fazenda, administração e planejamento. A tabela de pagamento dos servidores públicos estaduais segue o mesmo padrão do ano passado, com pagamentos feitos dentro do mês e o 13º salário pago até o dia 20 de dezembro. Algumas medidas para a contenção de gastos continuam. Nessa preocupação a gente já está prorrogando algumas medidas de contenções e a primeira delas é essa dos 15%. Então aquela redução dos 15% dos salários dos secretários, superintendentes e tudo, a comissão de gestão financeira e por resultado que é formado pela secretaria de fazenda, planejamento, secretaria de administração, secretaria de governo e procuradoria geral do estado, já está assinando uma resolução a ser publicada hoje, para ela continuar com essa redução por mais 4 meses. O pagamento dos servidores públicos é a maior despesa do estado por mês, são 717 milhões de reais. Uma das novidades da tabela de pagamento em 2024 é o valor da faixa 1, que sobe de 2 para 3 mil reais, o valor líquido. O estado passa de 58 para 84 mil contra-cheques, vão ser destinados só para essa primeira faixa, 134 milhões de reais. O novo salário mínimo anunciado pelo governo do estado também vai provocar um aumento no repasse de 3 milhões de reais por mês. O Piauí tem ao todo 124 mil contra-cheques. Os pagamentos começam no dia 26 de janeiro e terminam no dia 30 de dezembro. Pagamento em dia e novos investimentos. A gente teve uma boa notícia no final do ano em relação a recursos de contratos e convênios do governo federal, cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Esse é o maior volume de recursos da região nordeste, é um dos maiores do país, não só em volume de recursos, mas também em quantidade de contratos e convênios, ou seja, quantidade de obras. A gente está muito satisfeito com isso e tem um desafio grande de implementar todas essas obras ao longo desse ano e convênios ao longo desse ano de 2024. Para o governo, o equilíbrio fiscal permite, além de investimentos, o pagamento em dia dos servidores, o repasse aos poderes e o pagamento das dívidas públicas. A folha de pagamento dos servidores está, de fato, garantida com muito cuidado. Então, a gente espera que durante o ano de 2024, conforme está publicado, e nos anos anteriores a gente tenha essa confirmação, não haverá nenhum atraso na folha de pagamento dos servidores no ano de 2024.